Nessu dorma, Nessu, tu fui a principessa, né da tua cristalina, Vá-tire-te, ven-te, no verão, só que eu não me perdi. Vá-tire-te, ven-te, ven-te. Vá-tire-te, ven-te, ven-te, ven-te. E o meu meu glúteo do que o resulting É o meu glúteo, o meu glúteo Agora eu vou ajudar Quando o meu glúteo Chegue-se de nós E Deus nos abençoe, 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 Deus nos abençoe Obrigado.